Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Marshall, estamos de volta aí para mais um vídeo de FIFA do nosso queridíssimo modo carreira com o West Ham, beleza? No último vídeo aí nós conseguimos aí as vitórias que não estavam vindo Ô moleque, conseguimos aí sair com resultados positivos que era o que a gente estava precisando Então aí subimos para quinto na tabela aqui da Premier League E agora vamos fazer aí o primeiro treino da semana, beleza? Esse foi o treino da semana DBDCD O treino não foi bom rapaziada, não foi muito legal, né? Mas vamos adiante Olha rapaziada, temos aí um pedido do nosso lateral direito do Fredericks Ele está querendo sair como titular aí, vamos dar aí um voto de confiança Vamos colocar ele ali no lugar do Zabaleta e depois qualquer coisa no segundo tempo a gente troca aí Lembrando que é um jogo aí da Premier League e a gente vai jogar contra o Tottenham hoje, beleza galera? Então eu vou selecionar aqui, eu estou a fim de jogar aqui com o uniforme azul e meio amarelo E o Tottenham vai jogar aí com o uniforme branco e azul, beleza? Enquanto isso rapaz, já vai deixando aí o seu like E vai compartilhando esse vídeo para todos os seus amigos aí Para ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer Olá meus amigos, eu estou aqui com o Caio Ribeiro O sensacional estádio Olímpico de Londres Regado incrível que os Jogos de 2012 deixaram para a cidade, um estádio muito bonito Frente a frente hoje, West Ham United e Tottenham Hotspur Maravilha rapaziada, vamos direto para o jogo aí Não se esqueça, se você quiser conversar, bater um papo comigo aí Já vai me adicionando nas redes sociais, elas estão aí na descrição do vídeo, beleza? Olha que bolão aí para o Hermor Lemp, vamos lá velho, vamos Olha o cruzamento na área Nossa velho do céu, quase que a gente consegue abrir o placar aí Aos oito minutos de jogo Que defesaça do goleiro, hein? Olha essa cabeçada, meu irmão Cara, o goleiro foi puro reflexo agora, hein rapaziada do céu Sobe, sobe ali Ai, 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 nossa, sobrou Putz, fiz a falta ainda Caraca mano Falta perigosíssima para o Tottenham cobrar aqui aos 33 minutos de jogo, hein rapaziada Vamos colocar aqui o Frederiks, aqui no primeiro pau Peseia, nossa, que golaço Golaço que nós tomamos aqui de falta Ai, rapaziada, tomando um golaço aqui Olha, mano, na gaveta, coitada, era tudo 1x0 pro Tottenham, molecada, vamos atrás desse resultado aí novamente Final de primeiro tempo, rapaziada, 1x0 pro Tottenham Tá virando meio que de praxe a gente sair perdendo e ter que tentar virar o jogo aí, hein, cara Tá complicadíssima a vida do West Ham nessa Premier League, cara Só jogo difícil, rapaziada Mas é assim que é bom, né? Jogo difícil que é bom pra dar aquela emoção, dar aquele friozinho na barriga, né? Vamos pro segundo tempo, 1x0, vamos buscar aí Isso, que bolão, chega batendo, meu irmão Ai, cara, tá difícil, o gol tá ficando cada vez mais maduro, rapaziada A gente tá chegando, precisa só acertar aí a finalização Que, por sinal, a EA conseguiu dar um jeito de ficar horrível no FIFA 19 O espaço costuma levar perigo pelo lado do campo Nossa, goleirão 2x0 pro Tottenham, rapaziada, o Eriksen fez aí o gol novamente Final de jogo, rapaziada Rapaziada, tomou uma entubada do Tottenham aqui de 2x0 Tá muito difícil a nossa vida aqui Não está complicada a nossa vida Na Premier League, rapaziada Vamos ver aí como é que ficamos na tabela aí Que deixamos os 3 pontos escorregar aí E o Jack Butlan, que tanto nos salvou aí Deu um gol pro Tottenham No momento que a gente estava bem no jogo Quase empatando aí Maravilha Caímos uma posição Ficamos aí em sexto Vamos dar uma olhada na tabela mais de perto aí Pra gente ter uma ideia Tudo bem, ó A gente tá com 9 jogos 4 vitórias 2 empates 3 derrotas A gente tá com 14 pontos 14 pontos 5 pontos atrás do terceiro colocado A gente precisa muito subir na tabela aí Pra gente tentar uma classificação boa aí Rapaziada, o Obonha Ele se machucou A gente vai ter que tirá-lo do time Ele vai ficar 5 dias fora Então eu vou colocar aqui Cadê o Diopi? Tá evoluindo bem E vem merecendo jogar, beleza? Muito bem, rapaziada Esse foi o treino da semana Esse foi um treino muito bom, hein, cara? O Brennan tá quase chegando ali no 71 E o Butland foi pra 83 O Diopi pra 78 E o Rice foi pra 71 Bela semana Então bora pra próxima partida, rapaziada A gente tem uma partida Mais uma, né? Todas elas estão sendo muito importantes Principalmente aqui nesse começo de campeonato Tá tudo meio embolado aqui A gente tem uma partida contra o Leicester City Eu sou o Thiago Leifert Vamos começando mais uma transmissão Diretamente do King Power Stadium Na Inglaterra Só dá pra esperar um belo jogo Leicester City Contra o West Ham United Caio Ribeiro Suspeito que não haja um favorito hoje Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes Legal demais olhar a parte de cima da classificação e ver tanto equilíbrio Olha aí, rapaziada Vamos começar aí o jogo Vimos ali que estamos entre os dez melhores da Premier League Vamos torcer pra que consigamos ganhar esse jogo aqui E subir ainda mais na tabela Próxima bola fora Milcher, recuperou bonito Felipe Anderson Isso, olha o Harit passando Bolão pro Harit Nossa, que bolão comprido Foi lá embaixo A Harit chegou Cruzamento na área Olha a cabeçada Aê, Yarmolenko Que jogadaça do Harit Que cruzamento, cara Muito bom 1x0, rapaziada Olha o Harit Foi buscar O lançamento foi muito comprido Mas ele conseguiu aí Um cruzamento maravilhoso pro Yarmolenko Que golaço do Yarmolenko 1x0 Vamos tentar manter Ou fazer mais um Pra dar aquela tranquilidade, né Olha o Harit de novo aí Passe saiu Meio estranho Mas deu certo Lanzini A jogada pro Felipe Anderson Chega batendo Isso Isso Caramba 2x0, rapaziada Nossa, fez o primeiro gol Parece que a galera já ficou Mas olha aí O titiarito não Que jogada do nosso Lanzini Lanzini O camisa 10 E o Leicester City pressionando aqui Tira daí Tira daí Tira daí, meu irmão Isso Ai, a bola sobrou Final de jogo, rapaziada Ai, que alívio 2x0 Conseguimos aí Contra o Chelsea Eu vou fechando o vídeo Eu vou fechando o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Muito obrigado você que assistiu Aí até o finalzinho do vídeo Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON